Fala pessoal, vamos nessa, vamos tratar das coisas do Internacional, tá todo mundo muito angustiado porque o Inter ainda não anunciou ninguém, mas vai anunciar. Nós temos grande possibilidade de ter até o final de semana um pacotão colorado anunciado. E eu tenho a impressão, isso não é informação, isso é uma impressão que o Inter talvez esteja esperando pra amanhã, pra junto do anúncio oficial do Alexander Medina, colocar esse pacotão à disposição da torcida colorada. Qual pacotão? Quem realmente está próximo de ser anunciado? Quais são os movimentos do mercado? O que é ilusão? O que é utopia? Por exemplo, o Ricardo Goulart, tem chance mesmo? O Inter entrou no negócio só pra constar. O que ainda está acontecendo? Calma que nós vamos tratar de tudo isso agora. Presta atenção no Baldácio também no seguinte recado. Vamos baixar o aplicativo da OneFootball. Baixa o aplicativo da OneFootball aí no teu smartphone, é de graça, não custa nada. Baixa o aplicativo da OneFootball. Melhor aplicativo de futebol do mundo, tu vai ter tudo. Cara, tu tem informações de todos os times, tu coloca lá que tu é colorado, tu vai ser notificado quando tiver bomba do Inter. Recomeçando os jogos agora, acompanhando todos os jogos. Ah, tô vendo aqui como é que tá o jogo do rival, como é que tá esse jogo aqui e tal. Tu vai lá e vê lance a lance, posse de bola de cada um, tudo. É fantástico, cara. Meu guri de 10 anos, o Antônio, é enlouquecido pelo OneFootball. Baixa de graça, não custa nada, só que tu tem que baixar por esse link que tá aqui na descrição desse vídeo, pra contar pro nosso canal. Vai no teu smartphone agora ali, clica ali e já baixa ali, tá bom? Gurizada, vambora. O Internacional nunca dá pra dar 100% certo, né? Mas, cara, não tem nada nesse momento que indique que possa dar problema. Com o Nicão, que já aceitou a proposta do Inter estar se despedindo lá, e com o Wesley Moraes. Esses jogadores estão contratados pelo Internacional, tá? Contratados pelo Internacional. Contratados não, acertados com o Internacional. Contratados é quando assina contrato. Então o Inter tem esses dois nomes aí, só se acontecer alguma coisa muito errada. O D'Alessandro tá encaminhado. O D'Alessandro tá encaminhado, né? Vai receber um valor, a gente chama de valor simbólico, 100 mil reais. Parece que é isso aí. Mas, porra, numa realidade que nem a do Brasil, tu tratar 100 mil de salário como valor simbólico é um troço. Mas, enfim, é um salário baixo pelo que o D'Alessandro já ganhou na sua carreira. O D'Alessandro tá voltando também. Mas o D'Alessandro, dentro daquela ideia, né? De... Ontem alguém... O D'Alessandro, nesse esquema do Medina, vai dar... Gente, não. Não. D'Alessandro... D'Alessandro é pra se despedir, né? Tá bom. Esses três. O Lisiero tá muito próximo também. Faltam só detalhes. Esse empréstimo de um ano, volante que vem de São Paulo. Já disse pra vocês que não me entusiasma, mas é um processo que tá acontecendo. Então, já citei quatro nomes aqui que acho que não tem mais volta. Acho que vão ser anunciados pelo Internacional. E tem outras coisas acontecendo. É sempre bom lembrar pra vocês que nós estamos falando um monte de coisa do que se descobriu. Certamente tem coisa acontecendo que não se descobriu. Não descartem daqui a pouco o Inter anunciar um jogador que ninguém falou ainda. Tem dois jogadores que o Inter tentou e perdeu as concorrências, né? O Flávio, o volante do Trabzons da Turquia, e o Tenaglia, o lateral direito do Tajeres. O Inter tá fora desses negócios, pelo menos é a informação que você tem agora. Ricardo Goulart, que apareceu ontem, o Inter entrou no negócio, buscou informações, diz que quis negociar. Mas, cara, não se animem muito com isso. Não se anime muito com isso. Eu não geraria tanta expectativa. Pode acontecer? Até pode. Mas eu não geraria muitas expectativas em relação a isso. A informação que eu tenho é que o Internacional retomou Marinho. Retomou Marinho com o jogador. Gente, o Marinho é o seguinte. O Marinho tava amorcegando. Tava amorcegando, porque o Marinho tava esperando uma possibilidade, uma proposta do mundo árabe. Que, pelo que eu sei até agora, cara, este momento que eu estou gravando o vídeo não apareceu, pra ganhar muito mais dinheiro, tá? Mas o Inter não desistiu do Marinho. Essa é uma informação que eu tenho. Então, tratem essa como uma possibilidade. E não esquecendo também que nós vivemos a iminência de perder jogadores. Aqueles jogadores que uma parte da torcida pegou no pé e que tem um espectro dentro do Berahil que quer eliminar, estão sendo eliminados. O Patrick, o Inter tá procurando, o Inter tá procurando volante pra tudo que é lado. O Inter tá procurando, tá trazendo o Lisieiro, tentou o Flávio, tá tentando o Rincón, o Venezuelando que tá na Itália. O Inter não quer mais o Dourado. O Inter não quer começar o ano com o Dourado, né? E o Edenilson também. Gente, o Inter até tá tentando tirar uma grana, mas não pensem que no contexto do Internacional vai se fazer muita força pro Edenilson ficar. Eu acho um erro tremendo, mas a atual direção do Inter chegou à conclusão de que quer eliminar o passado. Tudo que aconteceu antes, eliminar e começar um time novo. Eu acho que não tem problema tu fazer renovações, mas eu acho que é problema quando tu perde bons jogadores. A minha análise é só essa. É bom ou é ruim? O Patrick, o Dourado e o Edenilson, pra mim, são muito bons jogadores. O Edenilson é craque e eu acho muito perigoso perdê-los. Muito perigoso perder-los. Mas enfim, é um processo. Então vamos ver. Quem sabe pintam um pacotão amanhã. Valeu, gurizada. Beijo.